Em dezembro, que o Sérgio, que é cantor, recebeu o diagnóstico positivo para a Covid-19. Por ser um homem jovem, sem doenças pré-existentes, não imaginou que viveria dias tão incertos após isso. A internação foi no dia 25 de dezembro e dois dias depois ele precisou ser entubado. Em questão de poucas horas, o estado de saúde dele saltou de grave para gravíssimo. Momentos difíceis também para a família. Ele teve injúria renal, que foi a falhas nos rins. Foi necessário já começar a fazer a diálise na UTI, porque ele já não estava mais nem urinando e nem filtrando as toxinas do sangue. Então, foi necessário fazer a diálise. E depois foi colocado ele em prona, que é um posicionamento que é virado de bruço. Meu pulmão não iria suportar mais tempo se eu continuasse fora da intubação. Foram 67 dias internado. A luta poderia ter terminado lá no hospital. Mas não. As várias sequelas deixadas pela doença fizeram questão de aparecer. Ele tem choques na perna, a palavra é essa. Ele sente como se estivesse enfiando agulhas na perna. A questão da voz, ele teve perda da voz e isso nas primeiras semanas deixou ele muito desesperado, ansioso, triste, depressivo. Mesmo curado, Sérgio continua um tratamento intenso com vários especialistas. Fisioterapeuta, nefrologista, fonoaudiólogo, otorrinolaringologista e nutricionista. Um conjunto de profissionais que juntos buscam a cura total para o cantor. A família, claro, luta junto. Ele fez mais ou menos umas duas semanas, quase três, de diálise e aí os rins dele já estavam 80% funcionando. Então o médico viu que era um processo devido ao Covid mesmo, porque ele nunca teve problema renal, ele nunca teve problema de saúde nenhum e de que voltaria à normalidade. O que o cantor está passando, infelizmente, é algo comum de se acontecer à maioria das pessoas que pegam a Covid-19. Especialistas estão chamando esta fase de Covid longa, em que mesmo depois de curado, o paciente continua em tratamento. E acredite, são vários os problemas de saúde que são desencadeados. Vendem a ter um quadro pulmonar arrasado, com muita falta de ar, às vezes fazem infecção por fungos, tampouco as pneumonias. Isso é comum da gente ver. Problema cardíaco, consequente do Covid também, porque tem, pelo fato de fazer uma lesão pulmonar grave, faz uma hipertensão pulmonar e com isso faz o coração entrar em sofrimento. Então você tem um sofrimento cardíaco. Uma outra coisa que pode acontecer é a embolia. Então, como a doença provoca trombos, não é incomum, inclusive nós tivemos em Anápolis um jovem que faleceu essa semana, por uma embolia pulmonar maciça. Estudos vindos de vários países têm mostrado o quanto as sequelas da Covid-19 têm atacado as pessoas que contraem o vírus. Uma pesquisa chinesa mostrou que 76% dos pacientes que foram internados por Covid apresentaram sintomas até seis meses depois de ganharem alta. Fadiga ou fraqueza nos músculos foram os sintomas mais relatados, entre os 1.700 entrevistados. Já uma pesquisa feita pelo INCOR, Instituto do Coração, mostrou que a Covid também pode deixar sequelas no cérebro. De acordo com o estudo, 80% dos que foram curados apresentaram dificuldade de atenção, perda de memória e problemas de compreensão. Por fim, um estudo foi feito por oito hospitais e institutos de pesquisa brasileiros. Entre eles, Albert Einstein, Sírio-Libanês e Oswaldo Cruz. Foi analisada a situação de 1.200 pacientes e 22% deles relataram estar sofrendo de ansiedade e 19% de depressão. O pior resultado da pesquisa foi em relação ao número de mortes após a alta médica. Um em cada quatro pacientes que tiveram um estado grave de Covid-19 e tiveram que ser entubados, acabou morrendo por conta das sequelas, ou seja, um índice alto de 25%. O problema vascular cerebral também acontece. Nós tivemos duas enfermeiras no Hospital de Urgências aqui que vieram a óbito depois do Covid-19, em decorrência de quadro neurológico. Então, a gente vê algumas complicações. A doença não é fácil mesmo, não é simples, não. Por isso, a indicação é para a preservação das pessoas. Quanto menos contaminação, melhor.